Tanto a autoridade médica que investigou a primeira vítima, como a faculdade também que expulsou o Felipe dos jogos, deviam ter oficiado para a autoridade policial os crimes que ele cometeu. Não pode deixar passar impune. Eu vou mandar bem pra mim aqui, vou mandar uma mensagem pra Anitta. Anitta, Anitta minha amiga, é o Bate que tá falando. Ó, você realmente não fez nada, você foi como uma torcedora na internet. Eu acho que você se posicionou sobre o pior, tô aqui no Cidade Alerta mostrando esse caso. Acho que as pessoas que tão te criticando, isso é injusto porque você deu a sua opinião, você mesma tá dizendo que tem que ser investigado com rigor, né? E que não tá passando pano pra ninguém. Então fica com o seu coração tranquilo. Um beijo. Mandei aqui a mensagem pra Anitta. Anitta que eu conheço, inclusive, há muitos anos, antes dela fazer sucesso. Deixa eu ver aqui. Agora, cadê o Neymar? Deixa eu ver Neymar. Vamos ver Neymar aqui. Neymar. A última postagem dele foi três horas atrás. Mandar mensagem pra ele. Neymar? Tudo bem? É o Bate do Cidade Alerta. Ô, Neymar, deixa eu te falar uma coisa, amigo. Tô aqui no programa mostrando o caso do pior. Você foi vítima, né? De uma acusação que depois foi tudo esclarecido. Tanto a gente aqui que desmascarou essa história toda, que a Nájila tava te acusando. Mas o caso aqui do pior tem agora, inclusive, lá dos médicos, né? As denúncias. Eu acho que você deve...